Bom, estamos aqui no desfile da Lacoste. Primeiro, né? 10 horas da manhã. Estou docedo hoje, né? Nossa, madrugamos nós duas, né? Todos. Principalmente modelos ali atrás. Estava comentando, 70 modelos. Gostei dessas ideias, Lilian. Nenhuma vai repetir a roupa. É incrível, né, Lilian? Veja boa. Vai pegar isso no Brasil, né? Já não é assim. Tô vendo que você já tá com uma polinha bonitinha. Que cor você gosta mais? Cara, eu gosto de clarinha, bebezinho. Principalmente eu pego infantil, assim. Então, eu gosto de ter uma cozinha, rosinha, bem clarinha amanhã. Aline, o que você gosta de fazer em Nova York? Cara, festa, coloco sempre em dia. Ah, não sei. Eu acho que culturalmente falando é muito bacana, né? Então, a gente vira a esquina e já encontra muita coisa. Tô de férias, então acho que tô curtindo bastante. Uma menina de 25 anos como eu, o Rio de Janeiro já tá um pouco... Ai, te prende um pouco, sabe? Aqui eu sou desconhecida, posso observar. E aí, você gosta de hotel hoje? Cara, é downtown, sorro. Sempre. Tô downtown dessa vez. Tô bem lá embaixo. Tô na Wall Street. Então, tô numa energia tolhe. Bom, depois do show a gente fala de não, tá? É.